...de moradores, cujos mandatos tiveram a eleição no ano de 2011. Gostaríamos de pedir a compreensão de todos, alguns contratempos aqui em relação aos certificados que acabaram de chegar, a gente estava só organizando. A gente já vai dar início... Pode ser o primeiro, não? ...tá muito novo, não, não. Tá, eu vou organizar a sala de alunos. Não vou ser a sessão, nem se for a ele de que ter. ...se encontram presentes. Chamar para a mesa o senhor Luiz Carlos Caio, presidente da Unamara. Também chamar para a mesa o coordenador da assessoria comunitária, o senhor Jair Machado Júnior. Pedir para a compreensão da mesa o vereador Ismael Cantador. ... Chamar para a compreensão da mesa o vice-prefeito do município de Anoes. E eu vou colocar o senhor Isaac José e Fahim Fiala. Na data de hoje, estão tomando posse as associações onde houveram eleições ou aclamações no ano de 2011. Serão ao todo, nos dias de hoje, amanhã e sábado, 47 posses serão feitas aqui na Câmara. Estão convidados todas as diretorias. Porque, afinal de contas, não é somente o presidente o responsável por uma associação. É a sua diretoria e os seus moradores, que foram aqueles que elegeram a diretoria. Por esse motivo, todos estão convidados e convocados a participar desse evento, justamente porque é a responsabilidade de toda a associação. E não somente do presidente, como muita gente pensa. Daí a importância de estarmos valorizando a diretoria da associação. É a representação do barco que estamos fazendo aqui. Eu gostaria de passar a palavra agora ao coordenador da Soeira Comunitária, o Jair Machado. Só pedir para que não ocorra outros problemas. Quer que eles, por favor, desliguem os seus celulares ou põem o Viva Cala aí, para que não trabalhe o nosso evento, por favor. Com a palavra, o Jair Machado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, o Luiz Caio, o Presidente do Alavar, o Luiz Sáquio, que é alto, prefeito, o presidente do Justiço, e o maior tentador. Quero saudar cada um de vocês que estão conosco nesta noite. Eu hoje, na qualidade de coordenador da Associação Comunitária do município de Herogar, quero saudar a todos vocês desse evento tão importante e significativo para a base da democracia brasileira, que é a posse de todos os membros das associações de moradores aqui de Herogar. Quero cumprimentar o seminário do Sr. Léo dos Cauchos e todos os membros do Itaipu, do Sidney e toda a equipe da Estação José Mil, do São Luiz do Edson, do São Cristóvão, do Sérgio de Brino, de todos os membros, da Natira do Paraíso, do Valo Vale, de todos os membros, da Maria da Conceição, da Maria do Olímpico, do Jardim Moraliza, Dona Ciltinha, do Jardim Independência, o Sano Charles, do Atemir, do Atemir, do Robertão, do Mical Géssica, do Boqueirão, do Vale Molinéu, do Rio Baxinho, do Jardim, do Capizão, do Chiqui e do Sul Gala, da Vila do Sossego, do Joel, da Apta Paderno, do Sr. Antônio, e do Comitão, do Sr. Antônio, e cumprimentando os presidentes, que eram cumprimentados também, aí, de todos os membros, né, e de fato, olhando agora aqui, para cada um dos senhores, aí, que fazem parte da associação, tenham certeza absoluta que todas as comunidades de Araucária, aqui de nossa cidade, souberam escolher bem seus representantes, e, se não, muito bem, aí, representado, e, cada um de vocês, vão defender o seu bairro, a sua comunidade, com muita garra e determinação. Como, como eu disse, na posse dos presidentes, e quero repetir aqui, para vocês, do que se refere à Prefeitura de Araucária, tem o nome do Prefeito Zezé, do nosso Prefeito de Exercício, hoje, o exato de aula, para que a assessoria de desenvolvimento comunitário, ter todo o apoio necessário às associações e moradoras, e estão as formas da assessoria, sempre abertas a todos vocês. Sem cobrir o quanto cada presidente, e bem, precisa do apoio de toda a equipe, para que assim, desenvolva um bom trabalho, e podem acreditar, a assessoria comunitária, e a ONAMAR, estão trabalhando em parceria, e não é por acaso que nós estamos juntos, e sim, porque, comungamos a mesma ideia, com o seu objetivo, fazer tudo aquilo que estiver a nosso alcance, para auxiliar as associações, desenvolvimento, bom trabalho. Então, para esse movimento, do trabalho das associações, sabemos o quanto é importante desenvolvermos atividades, para que assim, o movimento comunitário, não precisa ser novamente, resgatar a nossa cidade, e sabemos o quanto é importante, o presidente ser respeitado na sua comunidade, mas com o apoio da diretoria, com a confiança da comunidade, onde os órgãos públicos também, dê atenção maior para os nossos presidentes de associação. Quero condenar a todos, que fazem parte, os membros de cada comunidade, e nós, na assessoria comunitária, estaremos acompanhando todos vocês, das reivindicações, estaremos, com certeza, e caminhando para os órgãos responsáveis. Para finalizar, desejo que os senhores tenham excelente gestão como presidente, e membros das associações, pois, capacidade, vontade de fazer o melhor para as suas comunidades, com toda certeza, vocês já possuem. Muito obrigado.